A Luísa Lois chegou a Pato Branco durante a quinta-feira e permanece até o sábado. A escola de futebol Maranata está iniciando o seu projeto de campo feminino. E para incentivar as atletas, a treinadora da categoria sub-15 do Grêmio Feminino veio para a cidade para realizar uma seletiva. Bastante criteriosa, a profissional conta o que deve ser observado em cada atleta. A primeira coisa que a gente acaba buscando no futebol é comportamento. Então, a menina precisa ter um entendimento de não aceitar perder. A postura delas tem que dizer que elas estão ali para ganhar, estão ali para competir, estão ali para ir até o final, dar a última gota de suor. Então, acredito que dentro de um treino só, e a gente já está aqui há uns 30 minutos, eu já tenho conseguido observar algumas meninas com esse tipo de comportamento. E o segundo seria a questão com bola, o controle delas com a bola. Vão sofrer um pouquinho por serem muito do salão e o campo ser mais, não ser um campo liso, né? Mas, acredito que a adaptação, ela faz parte. Se elas se adaptarem em três dias, quem dirá, levar para o Porto Alegre e lá só vai para frente. E que está gostando do perfil de cada uma delas. Eu gosto muito de observar sempre pelo menos dois dias. Já tira um pouquinho a atenção do primeiro dia. As meninas na primeira atividade sofreram um pouquinho ali de estar com nervosismo, depois a gente construiu, parou, conversou. Voltaram para a segunda atividade muito melhor. É um grupo, claro que com uma idade um pouquinho mais avançada, mas é um grupo competitivo, tem experiência em competições de futsal. Isso também já agrega muito, muito para elas. Vamos vendo, vamos observando aí. Temos até sábado para observar. Já tem alguns nomes ou algumas características de meninas aqui para indicá-la para o Grêmio. A Nath tem 19 anos, está participando dessa seletiva. Sempre confiante, está na expectativa de um bom resultado no final das observações da Luísa. Nath treina há cinco anos, os últimos deles na Maranata. Aqui na Maranata faz dois anos e meio já, preparando para um bom lugar. Onde a Nath quer chegar? A Nath quer chegar em um clube grande, pode ser um clube Série A. O projeto Campo Feminino é um incentivo para encontrar atletas para o futebol. E quem pretende fazer parte da escola, pode fazer contato através das mídias sociais da Maranata. A nossa ideia é começar a trabalhar meninas desde pequenininha até a fase profissional. Isso é bem importante. São oportunidades assim que fortalecem a modalidade feminina. Tudo aqui que o Alexandre tem com o Maranata, eu achei muito boa para uma escola, um projeto que está crescendo em desenvolvimento. E a intenção deles de fomentarem o futebol feminino também achei muito prazeroso. É um ambiente saudável, bom, um clima maravilhoso também, por sinal. E daqui a pouco, quem sabe, eles não consigam alavancar o projeto com meninas, independente da idade de serem mais novas ou serem mais velhas, eles conseguirem fomentar uma competição aqui de campo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.